De Bauru, a gente vai com conexão ao vivo pra São José do Rio Preto, presidiário socorrido. Após um acidente na rodovia Marechal Cândido Rondon, morreu ontem. Ao todo, 11 detentos eram transportados em um veículo que capotou próximo à promissão. Eu converso agora então com a Larissa Lima, que tem as informações dessa ocorrência. Boa tarde pra você, Larissa. Oi, Leamas. Ótima tarde a você e a todos que nos acompanham. Uma boa tarde e também uma ótima semana pra todos nós. Pois é, Fabiano, esse detento de 48 anos, que foi identificado como Renê de Oliveira Júnior, acabou morrendo ontem por conta desse grave acidente envolvendo esse transporte de 11 presidiários que aconteceu no final da tarde de sábado, ali por volta das 5 horas da tarde. O acidente aconteceu na rodovia Marechal Rondon, como você mesmo citou, próximo ali ao quilômetro 464, Fabiano, próximo à cidade de Promissão. Segundo as informações policiais, esses 11 detentos estavam sendo transferidos das penitenciárias de São Vicente para irem com destino às penitenciárias de Andradina e Lavínia, Fabiano. O motorista de 28 anos que estava conduzindo o veículo Ford Cardo da SAP, né, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, informou assim que por motivos ainda a serem esclarecidos, né, acabou saindo à esquerda da pista e acabou entrando no canteiro central. Nesse momento, ao tentar ali retornar, ele acabou perdendo o controle do veículo que acabou capotando e ficando tombado de atravessada ali no meio da pista. Fabiano, um outro funcionário também estava ali fazendo esse processo de escolta, né, dos presos, um homem de 63 anos, ele estava no banco do passageiro e nesse momento ali, por conta do impacto da batida, acabou sendo lançado para fora do veículo. Ele teve, né, ferimentos graves, esse trabalhador da SAP aí de 63 anos foi socorrido, assim como os outros detentos, encaminhado para o Hospital Geral de Promissão, mas por conta dos ferimentos, né, da gravidade desses ferimentos, acabou morrendo também, Fabiano. Os presos, né, tiveram esses ferimentos, que tiveram ferimentos, foram levados não só para a cidade de Promissão, mas também para a Santa Casa de Penápolis. Trabalho ali de resgate que foi feito pelas equipes do Corpo de Bombeiros e também por profissionais da Via Rondon, que é a secretaria ali, né, que é o departamento que administra a rodovia. Fabiano, então, um pouquinho do resumo desse acidente que acabou acontecendo no sábado e que teve essa conclusão ontem com a morte desse detento. Pois é, a rodovia Marechal Cândido Rondon é importante aqui no interior de São Paulo, uma rodovia segura, duplicada, né, com o canteiro central ali extenso, né, o que reduz as chances de um acidente. Aí o veículo da Secretaria de Assistência Penitenciária tombado, né, é tipo um furgão, né, tipo um micro-ônibus ali especial para levar justamente presos para atendimento médico, transferidos de um penitenciário para outra, né, ou que vão para julgamento, enfim, são veículos utilizados nessas circunstâncias, né. Esse detento acabou sendo arremessado, a gente vê, né, que o veículo tombou e aí a partir desse momento os detentos acabaram sendo arremessados ali dentro do veículo e para fora do veículo também, né, o que resultou em ferimentos graves em pelo menos esse detento que não resistiu e morreu. A perícia vai apontar o que de fato aconteceu, hein, Larissa? Exatamente, Fabiano, as equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil também ali da região acompanharam de perto esse trabalho da perícia, né, que agora, como você mesmo disse, vai apontar realmente quais foram as causas desse grave acidente. Inclusive as equipes também fizeram escolta, né, de todos esses detentos que acabaram ali sendo feridos e outros também que acabaram não tendo ferimentos, até, né, os hospitais para prestarem ali todo esse processo de segurança. Fabiano, segundo que foi relatado, né, as informações ali, o comunicado desse óbito, deste detento, aconteceu ontem, na madrugada de domingo, né, por via aí de um agente da penitenciária de Havaiandava. Foi ele, então, que comunicou a morte desse detento e segundo que foi relatado, a vítima estava recebendo, né, o atendimento médico no Hospital Geral de Promissão e teve a morte constatada em razão aí dos ferimentos graves sofridos no acidente. Inclusive a SAP foi procurada, Fabiano, para também se manifestar acerca desse acidente, né, de todo esse caso, mas optou por não se manifestar. O corpo do detento foi encaminhado ao IML para, em seguida, ser, então, aí entregue à família, né, os familiares e também empresas funerárias para que seja velado. Fabiano, volto com você. Valeu, Larissa, obrigado pelas informações, a gente conversa mais daqui a pouquinho, tá aí as informações atualizadas desse acidente na rodovia Marechal Cândido Rondon.